Hello there! E aí gente, que é a Júlia. E aqui é o Daniel e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Sim, se você não é inscrito ainda, já se inscreve aí embaixo no botão inscrever se você vem a ser mais um retrozeiro e já deixa o like pra gente que ajuda demais. Sim, e se você puder dar uma forcinha extra e quiser alguns benefícios bem bacanas, logo embaixo tem ali o botãozinho seja membro. Tornando-se um membro, além de você ajudar o canal a se manter, você também ganha emotes exclusivos, símbolo do lado do nome, participa de grupos secretos e tenha acesso antecipado a alguns conteúdos aqui do vídeo, cara. Bem bacana, mas sem mais enrolação, bora pro vídeo! Quando você termina um joguinho, você fala o que, Vila? Você zerou o jogo? Você virou o jogo? Você finalizou o jogo? Eu falo zerar, mas eu já vi de muito jeito diferente, cada um fala de um jeito aí engraçado e interessante. Desde que eu surgi na internet, que eu tinha acesso à internet, eu comecei a ver o pessoal falando de várias maneiras diferentes também. Na minha vida inteira foi zerar o jogo e existe um motivo pra isso, pra esse nome. Lá nos primeiros consoles, os joguinhos não tinham fim. Quando você terminava o jogo, o placar zerava e ele continuava tudo de novo. Daí também veio o termo virar o jogo, né? Porque você virava ele e ele voltava tudo. Porém, os videogames mudaram muito de lá pra cá, meu querido. Agora, na hora que você vai jogar o joguinho, vai ter uma experiência bacana ali, você espera um início, meio e um final bacana. Um final que faz valer a pena as suas horas de jogatina. Um final que ou te faz chorar, ou te faz se emocionar, ou que finalmente dá aquela sensação de dever cumprido. Tipo, finalmente terminei, aumentava mais. Também acontece às vezes, né? Também acontece. É, você joga ali um tempão, você dedica horas e tudo mais, joga pra caramba, porque você quer ver a continuação da história, você quer ver o final do jogo. Porém, de vez em quando, você chega num jogo que parece muito bacana. Loco, nossa. Você tá lá entretido, tá investido na história e, de repente, o final é uma merda! Deixa lá no jogo, você fala assim... É sério que eu joguei pra ver isso? Não acredito... Hein? Ah, não! Então, depois dessa contextualizada toda, a gente começa a nossa lição dos 5 piores finais dos jogos! Difícil falar tudo junto, vocês pensam que é fácil. É, mas é exatamente isso, gurizada. A gente quer colocar um pouco da nossa experiência jogando e, quando chega no final do game, você fala, por que que isso aconteceu. Então, vamos já alertar aqui no começo do vídeo, antes de falar sobre qualquer outro jogo. Terão spoilers, obviamente, porque a gente vai falar dos finais dos jogos. É, então, se você não jogou e tem vontade de jogar ainda, é, pula o jogo que você não quer ver e tudo mais. E vamos começar aqui por um joguinho que eu achei que eu nunca ia jogar na minha vida e acabei jogando no passado, que foi o Alan Wake. Acorda, Alan, caralho! Esse jogo aí, tipo assim, ele é muito interessante, é, o jogo é bem bacana. Ele é grande até, né, bem cheio de coisa. Só que a história, eu não entendi nada até agora, véi. Eu joguei as duas da DLC, eu joguei tudo que tinha pra jogar, tudo que podia me ajudar. E eu acho que é por esse motivo óbvio do final, extremamente confuso, que não teve o Alan Wake 2, por exemplo. Mano, muito difícil de entender, tipo assim, tem teorias e explicações aleatórias. Tudo muito jogado, né, nada é explicado, tudo é subjetivo. Eu procurei também, nossa, muito confuso. Parece, tipo assim, ele tá dormindo, mas tá acordado, mas tá dormindo no meio da escuridão, no mundo do fim. Cara, ó, até hoje. O jogo não se preocupa em tentar, assim, não é obrigação dos jogos tirar tudo de mão beijada. É legal ter que interpretar alguma coisa ou outra. O problema é que no caso do Alan Wake fica tudo subjetivo. Nada, nada é explicado. Ninguém sabe se a mina tá morta, se tá viva, se ele tá morto, se tá vivo, se a sombra é da cabeça dele, se ele tá drogas malucas. Eu não sei o que aconteceu, véi. Eu não tenho noção, mas os caras que fizeram o jogo tava muito louco. Tava muito assim, ah, vamos fazer uns negócios com sombra e sono e o cara dormindo. Muitas vezes nem o pessoal conseguiu tentar fechar direito e tal. E alguns jogos apelam pra saída mais fácil. Por exemplo, Super Mario Bros. 2, o que saiu nos Estados Unidos, que a gente sabe ali, que é um outro joguinho fantasiado de Mario. Tem um dos finais mais bestas da franquia. Apesar que Mario não é muito famoso pela sua história, o lore, a coisa toda. Quando você chega no final de Mario 2, que aparece lá o Mario dormindo, cara, e tudo não passou de um sonho. É o que a gente chama de saída fácil, tá ligado? Tipo, ah, pô, por que que existe esse bicho? Por que que o sapo pode ser... Ah, não, é só um sonho, tá ligado? Um sonho não tem como discutir isso, é só um sonho pode ter qualquer coisa. Cara, é muito fraco, é um enredo, assim, que se você ver isso num filme ou num livro, é tão frustrante quanto, tá ligado? É horrível, você se sente, sei lá, enganado. É, mano, fala assim, ô, sério... Pô, passei por todas essas aventuras, enfrentei tantas coisas, no final das contas, nada disso foi verdade, tá ligado? Então, por que que o Luigi tava na história? Por que que a Pete, tipo, o Mario sonhou que era eles? Como é que é? O que tá acontecendo? Então, tipo, muito mal explicadinho, o finalzinho bem xoxo, cara, muito fraquinho, tanto que, na minha opinião, é um dos piores jogos, um dos menos melhores, um dos menos bons, né, os jogos do Mario. É, pois é, difícil, né, falar de Mario, mas é, mas é triste isso aí, né, mano? É triste também quanto um jogo, assim, que a gente tem muita vontade de jogar e de falar assim, nossa, que jogo interessante, é, daquela sequência lá do Limbo, Inside e tal, E aí você vai jogar o segundo jogo de Inside e aí você fala, nossa, tá muito bonito, tá legal, as cores, o menininho, tá bem bizarro o jogo, muito bacana, o que que será que é tudo isso? Quem são essas pessoas? Vai criando várias teorias na sua cabeça ao decorrer do jogo, assim. Ele não é um jogo muito comprido, deve ter umas 6 horas no máximo, 7, 8 por aí. E aí você vai, tipo assim, criando várias perguntas, questionamentos na sua cabeça e tudo mais, pra no final, ele virar uma meleca de nariz desse tamanho, velho, mano, o que que foi aquilo? Por que que foi aquilo? E o outro final também é muito ruim. Cara, em Inside e tal, em 3 finais, e todos são muito, tipo... O quê? Tá ligado? É um jogo muito legal, ele é um jogo que a narrativa, tipo assim, ele é uma narrativa toda apresentada ali com cenas e detalhes e tal, não tem fala, não tem nada, mas você fica ali preso, você entende o que que tá acontecendo, só pela interação e tudo mais, pela urgência que o jogo tem, só que aí você chega no final que você tá ali pronto pra resolver o problema. Pra descobrir, né? Cara, nada acontece, tipo, você simplesmente se fode, tá ligado? Você tomou do seu cu no final. Cara... De qualquer jeito você se fode. Eu fiz o final da meleca de Catota, que cara, ele começou a rolar em todo mundo e daí do nada tinha um bracinho mexendo aqui, uma perninha ali e é isso aí, daí ele ficou lá fora, tipo... Tipo, é legal, ele se imigrou de algumas pessoas e morreu. Cara... Não, mano, é muito... É o tipo de jogo que te faz entrar, emergir profundamente e você, cara, você é o menino, tá ligado? Quando você vê que os seus esforços foram, não necessariamente em vão, mas não deram frutos, os frutos que você imaginava, ou quase fruto nenhum. É um jogo sacana, é um jogo sacana e o outro é um jogo fácil ali, saída fácil, mano, é muito complicado. Tipo assim, o Limbo, por exemplo, ele tem um final muito bacana, que ele tava atrás da irmã dele, não sei o que, tem uma parada bem bonita, assim. O Inside, né? O Little Nightmare foi bom, mas aí o Inside foi complicado, gente. Mas tudo bem. Nossa, a gente falou até triste, né? Falando dessa parte. Porque é um final bem chatinho, assim, tá ligado? Mas ele ainda tem uma coisa, acontece algo, você consegue se vingar, muito diferente de Incantation do Super Nintendo, cara. Incantation é um jogo bonitinho, é um jogo desafiador, até demais, diria eu, tem uns aspectos ali, tanto quanto difíceis. Mas ele é bacana, é um Shooter Muppie Adventure ali com magia e temática medieval. Aí você fala, pô, temática medieval, o bagulho é louco, as histórias são épicas, né? Tem magia, tem princesa, tem mago, dragão, um monte de coisa, você enfrenta uns inimigos muito foda. A hora que você passa por vários desafios, muita coisa foda, você zera o jogo e é agraciado com porra nenhuma! Cara, o final do jogo não tem nada. Aparece, a tela fica preta, aí aparece uma caixa de texto falando, obrigado por jogar. Tipo, não tem uma história, não tem... Agradece você porque você zerou, tá ligado? Tipo, outra forma. Uma caixa de texto, não parece, tem uma imagenzinha, não tem uma ceninha, não tem nada. É um te... Cara, e... Meu Deus, velho, que bonito. É muito imbecil. Eu ligava pro cara que fez o jogo e falava, você é louco? Cara, aí... Você perdeu noção, velho? Eu acho que foi uma das minhas maiores frustrações jogando videogame que eu já tive na minha vida, assim, tá ligado? Cara. Porque ele é um jogo difícil, não é fácil você ver a tela final dele e não tem nenhum... Não tem nenhuma recompensa pra isso, cara. Tem um obrigado lá. Obrigado é o caralho. É muito complicado essa situação mesmo, assim como é complicado aquele jogo que você vê, assim, você fala, nossa, que vontade de jogar esse jogo. Ai, meu Deus, o hype vai crescendo, né? E você fala assim, caramba, esse jogo parece ser muito massa, caramba, esse jogo parece ser muito massa, eu quero jogar com meu amigo. Quando você joga, ele é muito foda. E ele é muito foda, muito massa mesmo, você fala assim, cara, que co-op fantástico, que a gente tá falando, obviamente, de A Way Out, né? Só falar que jogou, jogar o nome. E a gente tava falando de A Way Out, a gente tava, tipo, muito animado pra jogar, co-op e tal. Quando a gente jogou, né, conseguimos comprar, vamos jogar em live. E a gente, tipo, nossa, que da hora. Que, cara... Curtindo, e um ajudando o outro. Fala, muito louco. Muito louco. Aí chega no final, e o final te trola. O final faz você ali pegar o carinho ali pelo personagem, assim, pegar uma afinidade com o outro, né? Tipo, assim, você vê a história se formando, você vê como é bacana. Mas no final eles têm que se matar, mano! Eles têm que se matar! Por que que eles têm que se matar? A gente não pode fazer nada. Alguém tem que morrer obrigatoriamente, véi. E, tipo, não, não quero que morra ninguém, não precisa. Podia ter outro jeito de... Cara, sei lá, foi muito sacanagem, véi. Muito idiota. Eu entendo o apelo que a situação tem. Obviamente, isso foi pensado dessa maneira, pra te fazer ter carinho, fazer você sentir a pele ali e ver como importante os dois juntos é, tá ligado? Como você precisa um do outro pra sobreviver. E o jogo deixa isso claro o tempo todo, desde o começo, do início ao fim. Ambos são peça fundamental pra chegar no final e falar assim, ó, não tem como avançar os dois, só pode ser um. Cara, isso, isso, assim, em termos narrativos, é muito legal. É revolucionário, é surpreendente. Com certeza pegou muita gente surpresa e tal. Inclusive a gente. Porém, do ponto de vista jogador, isso é extremamente, tipo, manipulativo, maldoso. Isso quebra completamente o tesão pelo jogo, tá ligado? Porque, mano, a gente passou, a gente zerou ele um dia só, acho que foram 8 horas, 6, 7 horas pra zerar. Mano, foram 6, 7 horas que a gente tava ali vidrado, fissurado, achando sensacional. Pra chegar no final e tomar um banho de água fria, tá ligado? Tipo, mano, foram 6 horas jogado no lixo, tá ligado? Porque esse final não é nem de perto o que eu faria na vida real, assim. Se eu fosse e eu visse tudo aquilo que aconteceu e passado, tudo aquilo que a gente passou, jamais o final seria daquele jeito. Ah, é muito triste o final, daí, tipo, alguém tem que morrer, aí alguém fica sem as pessoas, aí. Cara, é muito ruim, assim, sabe? Dá uma sensação ruim, tipo, desnecessário. Eu achei desnecessário o final ser desse jeito. Então, e assim, e não é só porque, ah, o final tem que ser triste, a vida real não é bonitinho, a vida não é um ponto de fadas e tudo mais. Mas é que, assim, quando você joga o jogo, você sente que o conflito final é meio forçado. O vilão, o vilão não, o bandido, existe um bandido e um bonzinho lá, não dá tanto spoiler assim também. Mas o bandido, quando descobre as paradas, ele fica extremamente puto. Mas, assim, extremamente, ele não quer saber. Enquanto o outro fala, não, mano, eu mudei, eu entrei pra fazer isso, mas não é mais isso agora. É outra coisa. O cara, não, isso é inaceitável. E não é, tá ligado? Como que não é aceitável? É super aceitável. Os dois, sim, fizeram trocentos mil coisas junto. O cara salvou a vida do outro, um salvou a vida do outro várias vezes. Foi, cara, é uma sensação de trapaça. O jogo trapaça pra que você seja obrigado a matar um ao outro, tá ligado? Não é um curso fluido de história, tá ligado? Achei por isso que me irritou tanto. Porque não tem o que você fazer, você vai ser obrigado a matar alguém. É bem chato isso aí também. É bem complicado e, sei lá, fora da realidade um pouco, né? Tipo, não é tão obrigatório assim mesmo. Ainda mais por tudo que eles passaram. É, ainda mais, sei lá, ultimamente os jogos têm tido tantos, tipo, trazendo finais diferentes, podia existir nesse caso. Esse aqui tem dois, só que é sempre um morrendo. É, exatamente. Você poderia ter o final cada um matando um. Mas por que não tem um final onde eles não se matam, tá ligado? Os dois mortos. Também, claro, com certeza. Podia ter essa opção pra gente poder fazer, né? Pra gente poder ficar mais feliz, mas... Você se sente trapaceado no final do jogo. E essa é uma sensação horrível pra um videogame, cara. Porque você tá trabalhando ali em conjunto. A gente acabou o jogo broxadíssimo. Sim, sim, cara. A gente acabou lá. Gente, tá, beleza. Boa noite, tchau. Jogo horrível. Tipo, seis horas de... Muito foda! Cinco minutos de uma merda tão grande que as seis horas que passou estragou. É. Assim, vale a pena jogar o jogo com certeza absoluta com seu amigo e tudo mais, mas assim... Só não vai ver. Desliga o final. É. Desliga no final. Exatamente. Beleza, pessoal. E você? Qual foi o jogo que você jogou e chegou no final e falou... Ué, mentira que é isso o final. Você tá me zoando o jogo. A gente quis pegar aqui jogos que a gente teve experiência pra poder falar com propriedade, né? Então a gente pegou esses jogos específicos. Então esperando aí pra vocês comentarem aí pra gente fazer uma lista a dois. Quem sabe aí com a ideia de vocês e tal. E é isso aí. Um grandissíssimo abraço pra vocês. Um abraço super especial para os membros do clube. Sim. Quer ter o seu nomezinho aqui embaixo? Faça parte dessa bagunça aí pra gente. Cinco reais é a tier mais barata, mano. E ajuda a gente demais. Se alguém quiser comprar, entre em contato comigo. Obrigada. É, depois que a gente malhou o jogo, ela vai tentar perder. Beijo. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.